Penetro cada elemento possível Dedo, mão, coxas entrelaçadas, boca, língua, cheiro Você, gulosa, sorve e abduz em sua boca o favo de mel a te temperar Com uma alegria infantil e uma fúria indecente Enquanto se posta de quatro e pede Pate as ancas latifundiárias se expandindo em minha frente Enquanto me enfio e domino todo o colo do teu útero E cutuco o fundo da sua carne com minha vara em riste As cinturas seguindo pancadão, frenéticas Enquanto ardem no lombo e avermelham as marcas da mão Na cara, na cara, ela é cada palavrão, nome impróprio, armagedom Despiste de Deus, próprio inferno Arde, menos a pele que a alma, se entregando por qualquer desejo Adoradora fálica, famélica, se revira Ergue o torso sobre a cama, a cavaleira que só Nas pradarias da sua própria pele umedecida Pela cachoeira de vertigens Ninfa, o calor dos teus domínios saqueados por hordas Enxama os vales, florestas Você entregue ao próprio fogo O anel que tu me destes tinha prega e se rasgou Foi chorar o seu cozinho, a vaselina acabou Encaro o buraco, o oco e fundo do teu cu aberto Logo relembra a lua, o astronauta lento Fincando mastro no solo iluminado As pritadeiras na rua são mais lentas que meu sadismo sodomita Estocada, estocada, estocadas as energias Epicentro do teu gozo Terremotam o corpo que liquefaz-se E antes da morte anunciada Recebe no rosto o jorro do chafariz em lava E lava a cara suja da porra do amor Aplausos